E deram o mote, era assim que acontecia na festa de Lourival Era assim que acontecia na festa de Lourival E Diol veio com um verso, eu não me lembro do verso todo Mas no fim ele disse Enquanto a viola achava outra com o tom igual Tinha violão paval da Boas Vindas com Bia Era assim que acontecia na festa de Lourival Diolmede Mariano, coeta velho E Zezé Luluto mandou uma lapadinha pra animar o verso E Otacir terminou o verso dizendo Cantador que toma cana não confia no seu dom Aí Zezé Luluto diz Bebo porque acho bom Quem acha bom tem prazer Deixou porque lhe ofendeu Deixarei se me ofender Você tá aí com inveja porque não pode beber Eita que a gente é doidão, moleque